Essa é a letra mais difícil do mundo Assim, ó Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar ele e você Pra gente então fazer Assim, ó Bala, bala, bala Bala, bala, bala Vamos a três, vai Bala, bala, bala Bala, bala, bala Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Você vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Tenho certeza vai virar a sua mente Bala, bala, bala Bala, bala, bala Bire, bire, bire Bala, bala, bala Bire, bire, bire Bala, bala, bala Bire, bire, bire Bela, bala, bala Bela, bala, bale Bela, bala, bale Bela, bala, bale Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Assim, ó Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele e você Pra gente então fazer Assim, ó Bala, bala, bala Bala, bala, bala Vamos a três, vai Bala, bala, bala Bala, bala, bala Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Teu poder é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bala, bala, bala Bela, bala, bala Bela, 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 bala Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele e você Pra gente então fazer Assim, ó Para, para, para Para, para, para Vamos a três, vai Para, para, para Para, para, para Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Para, 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 para Bira, bora, pará Bira, bora, bora Bira, bora, bora Eu tenho um parabén